Salve galera, cês tão de boa? It A Coisa Capítulo 2 estreia esse ano no cinema E com o sucesso do primeiro filme, tá mais que na cara de que esse filme também será outro sucesso E hoje eu vim lhes trazer algumas coisas e curiosidades que você precisa saber antes de assistir It A Coisa Capítulo 2 Relaxa cara, que esse vídeo não vai ter spoilers, então você pode assistir ele de boas, tá bom? Mas antes eu gostaria de agradecer a cada um que se inscreveu no canal, pois chegamos a marca de 50 mil inscritos nessa quinta-feira cara Nessa quinta-feira dia 29, muito obrigado mesmo Em breve eu irei soltar o vídeo especial de 50k, mas enfim mano, deixa aí seu like, se inscreve no canal E me siga nas redes sociais que tá passando aí na tela e também na descrição, beleza? Então bora lá pro vídeo A primeira coisa que vocês precisam saber é que nos anos 80, Stephen King, que é o autor do livro Era extremamente viciado em álcool e cocaína O vício era tanto que ele chegava a precisar enfiar algodão no nariz Pra impedir que gotas de sangue caíssem do seu nariz enquanto ele escrevia Ele mesmo disse que ficava sóbrio por muito pouco tempo ao dia Umas 3 horas por dia mais ou menos O cara ficava tão chapadão que sua esposa teve que se acostumar a encontrar ele desmaiado E todo cheio de vômito, mano E foi desse jeito que Stephen King escreveu It e mais um montão de livros Então mano, isso já explica bastante coisas do porquê o livro é tão maluco, pesado e bastante assustador A segunda coisa é que no livro tem uma cena de... Bom, um grande... Entre as crianças, digamos assim Após eles terem matado a coisa Depois que as crianças vencem a coisa pela primeira vez no ano de 1958 no livro No caminho de volta pra casa, elas se perdem no esgoto escuro e entram em desespero Daí a tal da Beverly, que é a única menina do grupo, que tem 11 anos de idade Ela fala que sabe o que fazer para que todos fiquem unidos novamente, tá ligado? Ou seja, ela sugeriu um... Tchaca tchaca na butchaca Ela tira a roupa... Mano, só de eu falar isso aqui, o YouTube já vai tirar a monetização Ela tira a roupa e chamando um a um, chama os meninos pro cantinho, tá ligado? Naquela hora, todo mundo ali deixa de ser virgem, mano No final, só depois que um dos garotos se alivia da tensão de ter matado o It Ele se lembra do caminho de volta e eles conseguem voltar pra casa Ah, sei, só depois de aliviar, tá ligado? Que aquele moleque lembrou Moleque não é fraco não, hein? Isso é um bagulho muito bizarro, velho E na época, em 1989, ano que o livro foi lançado, isso foi impactante também E em uma entrevista, o próprio Stephen King declarou o que ele achava desse escadarcel todo Eu não estava pensando muito no aspecto sexual do ato O livro lida com a infância e vida adulta 1958 e eles crescidos Os adultos não se lembram de sua infância Nenhum de nós se lembra do que nós fizemos enquanto nós éramos crianças Achamos que lembramos, mas não nos lembramos do jeito que realmente aconteceu Intuitivamente, o clube dos perdedores sabiam que precisavam se unir novamente O ato sexual conecta a infância e a vida adulta É outra versão do túnel de vidro que conecta as bibliotecas de infantil e adulto de Derry Os tempos mudaram desde que eu escrevi essa cena E hoje há mais sensibilidade em relação a essas questões A terceira coisa é que, como sabemos, a coisa é um bicho sobrenatural Pois ela é capaz de mudar sua forma de acordo com o que suas vítimas mais temem Mas no livro, a coisa é um pouquinho diferente Ela vive nos esgotos, sai deles em pontos específicos E só ataca crianças quando elas estão sozinhas No filme, isso também acontece Mas no livro, é bem mais trabalhada essa questão Também sabemos que It já mora na cidade de Derry há muitos anos E que seu ciclo de hibernação termina a cada 27 anos Daí ele sai pra matar e depois volta a dormir A origem do It é bem explicada nos livros Dois meninos do clube dos perdedores tem um flashback de Derry na pré-história Daí então eles veem a coisa caindo do espaço em uma bola de fogo Ela veio de um negócio chamado Macroverso E passou milênios esperando os humanos colonizarem a cidade Para poder, enfim, começar a matar e hibernar, tá ligado? Se já não bastasse o toma-toma entre as crianças Agora o Stephen King vem com essa, mano O cara tava doidaço lá quando escreveu o livro E aí E aí E aí E aí E aí E aí A última coisa é que o Witch é alguém sem gênero Às vezes ele é considerado uma fêmea, mas na verdade ele não possui gênero Apesar dele colocar ovos, sim cara, ele pode ter filhos sozinho Muita gente, inclusive eu, achava que ele era fêmea Mas na verdade não cara, ele não é homem nem mulher Mas bota filhotes no livro, pelo amor de Deus Eu já fiz um vídeo específico falando a origem do Witch há um tempinho Clica aí no card ou na descrição Pra você ver e entender bem essa história toda, beleza? Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado Para, 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 não sai do vídeo agora galera Pra quem não sabe, eu vou começar a soltar um álbum de trap e de rap Lá no meu segundo canal, vão ter 10 músicas Então por favor galera, passa lá Porque quem comentar nas músicas, eu vou ficar mandando salve em certos tipos de vídeo aqui Beleza? Eu ainda não sei, vou começar a soltar agora essa semana Então quem comentar lá galera, qualquer coisa mesmo Pode ser qualquer coisa, comentar lá qualquer coisa mano Qualquer porcaria lá mano Eu vou mandar um salve, beleza? Então fica ligadão aí no canal Que com certeza você vai passar em algum próximo vídeo, beleza? Foda gang, foda gang, mano eu tenho link Foda gang, foda gang, mano eu faço team Foda gang, foda gang, cê é quem? Mano eu uso lead, toma esse hit Ele faz a trap, mas não sabe fazer trap Não esquece dos moleque que sempre te pedem Liga meu brother bro, eu só faço team Coré amarelo bitch, tá aqui pra mim Então é isso aí, fica com Deus Fica aí na paz E até o próximo vídeo galera Falou!